É isso aí galera, feliz 2003 aí pra todo mundo E vou mostrar aqui uma canção de autoria minha e de Vladimir Amorim Chamada Sonhar é Bom Vamos aí Você chegou em mim assim, sem qualquer explicação Colocou mais alegria dentro do meu coração Agradeço a Deus do céu por existir alguém assim Que fez o sol nascer mais cedo e brilhar dentro de mim Sonhar é bom quando se tem alguém Embora eu saiba que você não está aqui A distância pode trazer a saudade A dor, você é meu sonho e verdade Meu mundo de amor deixou marcado um sorriso Sobre as ondas do mar A distância pode trazer a saudade A dor, você é meu sonho e verdade Meu mundo de amor deixou marcado um sorriso Sobre as ondas do mar Nos seus olhos o brilho é a luz do ar Valeu galera